Eu vim aqui dizer Te amo Eu vim aqui dizer Te adoro Senhor, não vou reclamar Dos meus muitos problemas Pois eu tenho confiança Que irá resolver-nos Eu vim dizer Te amo Eu vim dizer Te adoro Eu vim dizer Te amo Eu amo amar você Eu amo amar você Senhor, eu vim aqui dizer Preciso de ti A minha ansiedade É te adorar Permita que o teu poder Me leve à tua presença Toda a minha alegria É servi-lo e adorá-lo Eu vim dizer Eu vim dizer Te amo Eu vim dizer Te adoro Eu vim dizer Te adoro Eu amo amar você Eu amo amar você Eu amo amar você Eu vim dizer Eu vim dizer Te adoro Eu vim dizer Te adoro Eu vim dizer Eu vim dizer Eu vim dizer Eu vim dizer Eu sei, te amo